Valeu pessoal, beleza? O Cleo trazendo hoje pra vocês aqui no canal mais um vídeo E hoje galera, eu quero falar um pouco com vocês sobre Silent Hill 2 Você sabe porque esse jogo tem feito tanto barulho? Porque as pessoas estão tão hypadas pelo lançamento do jogo? Eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Um pouco da minha experiência com o jogo, da minha história E também falar um pouco sobre aspectos do jogo, do remake que está sendo feito Desenvolvido pela Bloober Team Que eu vou estar reagindo aqui com vocês Há um vídeo de gameplay que eles soltaram no último evento da Sony Que eu acompanhei em off, assisti ele todo Pra mim poder fazer o vídeo, eu vou assistir agora com vocês, tá? Novamente, só a parte ali da gameplay que eles soltaram É um vídeo de mais ou menos 13 minutos E tem um outro trailer menor também que eu vou assistir junto com vocês aqui Vou falar a minha opinião, o que é que eu achei Vou comentar alguns pontos que eu acho importante falar pra vocês E principalmente vou trazer bastante informação pra você Que é mais novinho agora da geração Z E que não conhece o jogo Não entende porque esse jogo ele está sendo tão esperado, tão falado O que que tem de tão importante assim nesse jogo, né? Você deve estar se perguntando Então, eu achei importante fazer esse vídeo aqui E falar um pouco pra vocês sobre Silent Hill 2, tá? Então, se você é novo aqui no canal Se inscreve aí pra você não perder os vídeos de novo De vários jogos de terror que eu estou sempre trazendo aqui Tá tudo relacionado a terror que eu estou sempre trazendo aqui pra vocês Comenta ao longo do vídeo, dizendo a sua opinião Sua experiência, baseado com o que eu vou falar aqui pra vocês Que é muito importante pra mim também saber a opinião de vocês E bora começar Galera, seguinte Primeira coisa que eu queria falar aqui pra vocês É um pouco da minha experiência com Silent Hill Eu já falei várias vezes que Silent Hill Foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida Muito tempo antes de eu sonhar algum dia em ter canal Nem existia em YouTube Eu era uma criança, eu era um moleque E foi um jogo que marcou muito a minha vida Porque foi ali que eu tive meu primeiro contato com o terror Em jogos Foi ali que eu também comecei a primeira vez Procurar no dicionário palavras Pra saber, entender o que que eu tinha que fazer no jogo E eu tenho essa lembrança muito fresca na minha mente Ainda hoje, nos dias de hoje Obviamente hoje eu sou adulto Então eu tenho uma compreensão muito melhor Do que quando eu era criança Porque geralmente quando nós somos crianças Nós jogamos mais pela diversão Mas não entendemos muitas coisas que estão acontecendo ali E Silent Hill é uma obra simplesmente fantástica Envolve muita coisa Então não tem nem como eu mencionar aqui nesse vídeo pra vocês Tudo sobre Silent Hill Eu vou dar uma leve pincelada Pra tentar clarear um pouco a mente de quem não manja nada Ou manja muito pouco, tá? Com pouco conhecimento que eu tenho Pra tentar deixar você por dentro E te mostrar porque que esse jogo Ele é incrível, cara O jogo é incrível E Silent Hill ao todo A obra Silent Hill é incrível E o 2 é um dos jogos assim Cara, eu vou contar um pouco pra vocês Se vocês vão entender Tá? Então É o seguinte Eu já vou reagir aqui ao trade gameplay pra vocês Mas antes disso eu queria Dar uma leve comentada aqui Sobre o remake Que é o que tá sendo desenvolvido aí Pela Bluebertin Bluebertin que é uma desenvolvedora Que já desenvolveu diversos jogos Alguns eu já joguei Outros não, tá? Desenvolveu o Layers of Fears Que ela lançou recentemente Desenvolveu o Blair Witch Desenvolveu o The Medium Eu tava dando uma olhada aqui no canal deles aqui Então é uma empresa que Ela já desenvolveu vários jogos aí Até bacanas, interessantes Então eles já estão no mercado há um tempo, tá? Se eu não me engano Tava escrito aqui Eles estão desde 2008 no mercado Então Tem anos de experiência, né? Tem 15 anos Tá escrito ali há 15 anos de Bluebertin Tô no canal deles aqui Então eles têm uma experiência aí pra fazer o jogo Então quanto a isso, né? A gente pode ficar tranquilo Aqui no começo Eu queria deixar pra vocês Uma coisa bem clara, tá? O que tá sendo feito Sobre Silent Hill 2 é um remake Ah, Léo, por que você tá falando Sobre ser um remake? Porque remake É uma coisa diferente de um remaster Ok? Então eu queria deixar esse ponto aqui bem claro Pra você que de repente Não manja muito sobre jogos Assiste, mas não tá muito ligado nas coisas Um remaster de um jogo É quando eles pegam o jogo Na sua versão original E remasterizam ele Remasterizam o áudio Remasterizam o gráfico Colocando com os gráficos mais atuais Deixa o jogo bonitão Mas se você pegar pra jogar Ele vai ter a mesma mecânica do jogo original A história vai ser a mesma do jogo original As músicas vão ser a mesma do jogo original Isso é um remaster O que tá sendo feito com Silent Hill 2 E o que é mais comum Hoje em dia com vários jogos É o remake Um remake, o que que é? É como se eles estivessem Refazendo, entre muitas aspas O jogo Por quê? Eles vão catar o jogo original E vão mudar ali Obviamente né Coisas principais como gráficos Vão colocar gráficos mais atuais Vão atualizar as mecânicas do jogo De repente combate Pegar itens Isso tudo vai ser modificado Mas eles vão também manter ali A essência original do jogo Pra você ver e identificar Que é o jogo que já existia Obviamente Mas com gráficos mais bonitos Com mecânicas mais atuais E eles podem sim Fazer algumas alterações ali Em algumas coisas da história Alguns termos Algumas cartas Não sei Cenários Podem iniciar cenários novos Que não tinham no passado Porque até Você tem que conviver comigo Que muitas coisas Que de repente No passado davam certo Silent Hill 2 no caso É um jogo que foi lançado Em setembro de 2001 Tem anos atrás Hoje em dia Talvez não faria sentido E pode ter alguma coisa também Que os desenvolvedores originais do jogo Eles mudariam Se o jogo pudesse ser relançado E um remake É a oportunidade ideal Pra você fazer essa mudança Tá entendendo? Então essa é a diferença Entre um remaster E um remake Então esse jogo Que tá sendo feito Silent Hill 2 Ele pode ser jogado Tanto por quem já jogou O original Quanto por quem nunca Jogou o original Por quê? Porque ele vai ser um jogo Quase que novo Ele vai ser um jogo Que ele vai trazer Coisas que vão surpreender Quem já jogou E pra quem nunca jogou Vai ser um jogo totalmente novo Vocês estão entendendo? Então eu queria deixar Esse ponto aqui Bem claro no começo Tendo em vista isso Que um remake É um jogo que pode Sofrer várias modificações Nós estamos aqui agora Já pra assistir o trailer Do remake Mas eu também queria falar Sobre uma coisa Que eu não Assim Eu não concordei O jogo Ele tá custando Na Steam Eu tinha compartilhado Aqui na aba Comunidade do canal Um print Do preço do jogo Na Steam Que foi revelado Logo depois do evento Da Sony E o jogo Ele tá custando 399 reais Na versão Deluxe Que você vai Comprar ela E você vai poder Começar a jogar Dois dias antes Do lançamento Na versão normal 350 reais 349 Já queria adiantar Pra vocês Que eu Com certeza Vou pegar Essa versão Deluxe Porque eu quero Muito jogar esse jogo Ao longo do vídeo Vocês vão entender Por que eu quero Tanto jogar E Eu também queria Falar aqui pra vocês Que eu acho um absurdo Esse preço Cara Esse preço Tá surreal Gente Tá muito caro Tá um absurdo Se eu não Fosse jogar Pra fazer conteúdo Pra vocês Se eu fosse jogar Pra mim mesmo Dentro da minha casa Talvez eu não Compraria agora Sendo sincero Com vocês Tá muito caro Eu não concordo Com esse preço Ah Léo Mas por que Tá muito caro Se você falou Que o jogo É tão bom Assim Simplesmente Porque Recentemente Vocês viram Que lançou Resident Evil 4 Correto Se eu não me engano E eu estou certo Resident Evil 4 Eu não lembro O preço Que ele estava Quando lançou Não sei se o preço Era similar Mas mesmo que fosse Similar ao preço Que está sendo Disponibilizado Silent Hill 2 Remake Resident Evil 4 Veio com dublagem Em PT-BR Silent Hill 2 Não tem dublagem Em PT-BR Silent Hill 2 Ele só está localizado Obviamente As legendas Vão ser PT-BR Mas pelo menos Até o momento Que eu estou vendo Aqui no site Hoje em dia Dia 3 de junho Não está marcando Aqui na Steam Dublagem Em nenhum idioma A não ser inglês Pode ser que até O lançamento em outubro Apareça ali Dublagem Aí eu não sei Não foi divulgado ainda Então Eu acho Esse preço Extremamente Cara Fora De Nossa mano Muito fora de tudo Se comparado Com Resident Evil 4 Remake Velho Cadê a dublagem Não tem nem dublagem Como é que pode ser Esse preço Absurdo E isso Porque com certeza Também o jogo Não vai vir Com a DLC Da Maria Que é uma personagem No jogo Que eu já vou falar Aqui para vocês Enquanto a gente Forrelajou o trailer E para quem já jogou Sabe Que eu estou falando Que quando você Termina o Silent Hill 2 Tem uma DLC Que fica disponível Que é a DLC Que conta a história Da Maria Que é uma personagem Também do jogo Ali Tem toda uma história Por trás E com certeza Eles vão lançar Ela depois Separada Então Você já pega 400 reais Mais uma DLC Depois aí Que eu não sei Quanto vai ser E o jogo Nem tem dublagem O preço Cara O preço Eu não concordo Está absurdo Então Essa era uma introdução Que eu queria deixar Aqui para vocês E agora Vamos assistir Ao primeiro Vídeo De gameplay Que mostra o combate Mostra muita coisa Do jogo Vou assistindo com vocês Bem calmo Vou deixar passar Bastante coisa Vou pausar em pontos Chaves Porque eu já vi Então vou pausar em pontos Que eu quero falar Alguma coisa para vocês E eu vou explicando Para vocês Por que esse jogo Cara Ele é Uma obra de arte Silent Hill 2 Ele é um jogo Que ele foi feito Numa época Onde Se faziam jogos Para serem Obras de arte Como Música Que no passado Também Sabe Mexia com seu sentimento Você escutava a música E ela era Até os sons Cara É uma coisa que Eu queria esperar para vocês Que o jogo Ele tem Um carinho Mano Ele tem uma coisa Por trás ali Muito Muito Bacana Velho Muito top Só quem Já jogou Quem viveu Isso sabe O que eu estou falando E se você nunca jogou Cara Melhor ainda Porque você vai ver Esse vídeo aqui Você já vai ver o jogo Com outra Perspectiva Com outro pensamento Então Bora lá A atmosfera da cidade Está impecável Para mim Me agradou muito Olha Está muito bonito Eu gostei demais Eles manteram as cores Cara Muito bom Nossa Nossa Especial O lugar O lugar O lugar O que você Quer dizer Essa cidade Eu peguei uma carta, um nome na bolsa dizia Mary, Mary morreu dessa doença três anos atrás. Ela é realmente vivo? Cara, a cidade tá linda. Olha só. Eu gostei muito, velho. Ficou um visual muito bacana. Pra você que não conhece nada do jogo, o nome do nosso personagem é James. O James, ele recebeu uma carta da esposa dele, pedindo pra ele vir contra ela no lugar deles especial. Que lugar é esse Silent Hill? Uma cidade onde eles fizeram uma viagem, há muitos anos atrás quando ela tava viva, e ele pensou que era esse lugar. Então ele vem até a cidade, tá? Pra procurar a esposa dele. O problema é que a esposa dele já tá morta, né? Então, como é que ela mandou uma carta pra ele? Intrigante. Daí aqui tá mostrando... Essa parte aqui seria como se fosse o começo do jogo, tá? Porque no começo do jogo é que acontece essa cena aqui que ele tá entrando agora nessa casa. Só que... Essa cena aqui, ela acontece de outra forma no jogo original. Ela acontece em um túnel. Ele encontra esse rádio em um túnel. E tem aquela criatura ali. Que é o Lion Figury. Que tá levantando lá no fundo agora. Daí aqui eu vou pausar porque eu quero... Olha só. Daí aqui eu vou pausar porque eu quero falar algumas coisas com vocês. Ó, só passa essa parte aqui. Aí tá mostrando combate. Gameplay de combate. Tá muito boa. Eu gostei muito desse combate aqui. A primeira vez que eu vi... Esse... Vídeo de gameplay, eu achei que tava um pouco travado. Mas depois eu revi e eu falei, ah, tá legal. Ó, e ele mata o Lion Figury, ok? Então, antes de prosseguir, eu queria falar pra vocês algumas coisas. Primeira coisa é com relação ao James. O James, a primeira vez que eu vi... Eu fiquei assim, caraca, mano. Poxa, sei lá, o James tá meio estranho. Tá com meio cara de pastelão, sabe? Meio cara de um cara assim, bobão. Porque a gente tende... Não tem jeito, galera. A gente tende muito a comparar com o original, tá? E no original, o James tinha mais cara assim de homem. Mais cara assim. Não sei explicar pra vocês aqui. Parece que ele tá com uma cara de muito bonzinho. Mas depois eu revi. E até que o James... Cara, tá ok. Sabe? Tá ok. Lá no evento da Sony também teve uma curta entrevista lá com o ator que interpretou o James. Com a atriz que interpretou a Mary, a Maria. E, cara, tá ok. O James tá ok, tá? Quanto a caracterização dele, eu achei legal. Talvez poderia ser melhor. Talvez, mas eu tô falando uma visão de uma pessoa, de um fã, de um jogador. Eu não sei como é a visão de um desenvolvedor. Então... Tá bacana. Sabe? O James tá bacana. Tá bem fiel ao original ali. A roupa, o estilo dele. Tá bem fiel. Tá? Eu não sei se até o lançamento do jogo final vai mudar alguma coisa, vai melhorar. Mas... Eu gostei. Segunda coisa, até esse ponto que eu queria falar pra vocês. Né? A cidade, obviamente, eu já falei que, cara... Pra mim, tá incrível. A ambientação. Aquele clima de névoa. Porque a névoa, ela foi feita no primeiro jogo, pra quem não sabe. Por causa das limitações do console do Playstation 1. Eles colocaram essa névoa ali na cidade. Tá? Tem toda uma explicação técnica por trás. Que eu já li há muito tempo atrás. Eu não vou lembrar agora pra explicar pra vocês. Mas ela se manteve. E nesse jogo aqui, ela ganhou um sentido. Que ela faz você sentir como se tivesse um lugar ali... Isolado, sabe? Sozinho. Daquela sensação de solidão. De caustrofobia. E... Tá muito bacana isso nesse jogo aqui. A gente viu nessa intro ali. Essa criatura aqui que aparece primeiro, que é o Lion Figury. Ele é um monstro muito clássico do jogo. E... Ah Léo, o que que ele tem de tão especial assim? Cara, todas as criaturas de Silent Hill. Todas. Todas as criaturas de Silent Hill. Elas têm um porquê. Elas têm um significado. Muitas delas, a grande maioria, é por causa do James. Do nosso personagem principal. Tá? Porque... Ele... É... Tá ali na cidade. E essas criaturas que ele... Acaba vendo. São criaturas que remetem... A coisas que ele cometeu no passado. Que você vai entendendo ao longo do jogo. E... Todas elas têm uma representatividade. O Lion Figury que eu falo pra vocês aqui. Bem brevemente. Pra você que nunca jogou. Vocês viram que ele parece uma pessoa ali em agonia. Uma pessoa que tá presa numa camisa de força. E ele remete ao tempo que o James tava com a esposa dele doente. Que ele... É... Tava acompanhando ela ali. E... Remete, né? Como ele se sentia. Se sentia preso a ela. Sabe? Não podia sair pra... Pra nenhum lugar. E ele tinha que cuidar dela. E representa essa agonia dele. É... Obviamente preso numa camisa de força. Pra remeter ao hospital. Aquela coisa que ela tava. E o Lion Figury. Essa criatura aqui. Ele se alimenta de corpos. Né? Em algumas partes do jogo. Ele é visto ele se alimentando de corpos. E representa também. Como que... Talvez seja assim. Na visão do James. Né? Na visão dele. A doença. Uma pessoa doente. Que se alimenta ali. De certa forma. Da força vital. Das pessoas que tão vivas. Pesado, né? Tem muita coisa pesada. Em Silent Hill 2. E que o jogo. Trata esses aspectos. Que você só vê. No caso. Eu. Hoje em dia. Que eu sou adulto. E depois que você joga. Que você entende a história. Que você vai procurar. E você vê. Como que o jogo. É uma obra de arte, cara. O jogo foi. Pensado em cada detalhe. Num jogo que foi feito. Numa época. Onde não se. Pensava em fazer um jogo. Pra lucrar. Você pensava em fazer um jogo. Pra poder. Ser. Uma obra de arte. Ser uma coisa. Que mexia com a pessoa. Que tava jogando, velho. Isso é muito bacana. Depois que você entende. Você muda totalmente. A sua visão sobre o jogo. E você não vê mais ele. Como um jogo só. Cara. Esse jogo aqui. Ele é incrível, cara. E vamos lá. Que tem mais coisas. Pra gente comentar. Então aqui a gente já viu essa mudança, tá? Pra quem jogou original. Vocês viram que. No original a gente encontrava. Primeiro Lion Figure de uma maneira. E aqui a gente encontrou de outra. Olha essa mecânica aqui que bacana. Como ele conseguiu pegar. O medicamento. Quebra o vidro de um carro que tá na rua. E usa. Muito top. Gostei. Olha só, cara. Olha a cidade. Muito top. Aqui ele encontra um corpo. Silent Hill. Era uma cidade normal. Tá, pessoal? Uma cidade normal. Como qualquer outra. Mas por causa. Da ordem. Não tem como eu falar pra vocês. A história toda aqui. É muita coisa. Tá aqui. Era uma ordem religiosa. Que tinha na cidade. Coisas aconteceram. E a cidade acabou sendo destruída. Abandonada, né? E quando o James visitou ela aqui com a Mary. Ela era viva. A cidade era normal. Era uma cidade turística. recebiam pessoas. Eles passaram um tempo aqui. E quando ele visitou a cidade pela primeira vez com a esposa. Ela era uma cidade normal. Turística. Recebiam pessoas. Eles passaram um tempo aqui. Se divertiram. Tiveram momentos felizes. Mas quando ele volta agora. Anos depois. Aconteceu algo na cidade. Quem jogou Silent Hill. Sabe mais ou menos o que aconteceu. E a cidade acabou sendo abandonada. E ele volta aqui agora na cidade. Mas a cidade. Já não é mais como era no passado. Agora é uma cidade abandonada. Tá? Então aqui. Nós vimos o encontro dele com a Laura. Essa também é a primeira vez que ele encontra a Laura. No jogo original. Laura é aquela garotinha lá. E a Laura. Tá? O que eu vou falar aqui pra vocês. Talvez seja um spoiler. Mas. Galera. O jogo tem. Muitos anos. Vamos convir que se você não jogou Silent Hill. Se você não viu falar sobre Silent Hill. Cara. Eu não vou falar spoiler do jogo todo. Eu não vou falar final. Não vou falar nada disso. Mas eu vou falar algumas coisas que são precisas de ser faladas. Então. Se você quiser pular essa parte. Você pula. Mas eu acho que não é nada que vai prejudicar a sua experiência. Talvez até te ajude a entender melhor o jogo. A Laura. Aquela garotinha ali. Ela é. Uma garotinha que ela tá aqui na cidade. E ela não vê nada das coisas que estão acontecendo aqui. A Laura. Ela não tá vendo monstro nenhum. Pra ela a cidade tá normal soltar uma cidade abandonada ali. Mas ela não vê nada de sobrenatural. Por que Léo? Porque a Laura. Ela é uma garotinha. Uma criança. E ela não tem pecados. Ela não cometeu nada de ruim. A cidade. Ela. Ela pune. De certa forma. Ela. Faz. As pessoas. Sofrerem. É. E serem punidas por coisas que elas cometeram no passado. Então. Todo mundo que tá aqui na cidade. Que a gente encontra durante o jogo. Nós encontramos. É. Além da Laura. Dessa garotinha. Nós encontramos um cara que se chama Ed. É. E nós encontramos também. Uma mulher que se chama. Ângela. Tá. Essa daqui. É a Maria. A Maria. É outra história. Ok. Mas então. Quem tá vivo aqui nessa cidade. Que tá sofrendo essas coisas. É o nosso personagem. O James. A Ângela. E o Ed. São as três pessoas que estão aqui presas na cidade. Cada um. O seu motivo ali. A Ângela. Se eu não me engano. Ela veio pra cidade. Pra procurar a mãe dela. O Ed. Veio pra cidade. Fugido da polícia. E ele inclusive. Que trouxe a Laura. Essa garotinha. Com ele. Porque a Laura. Ela tava no mesmo hospital. Que a esposa do James. Tava internada. E quando a esposa do James. Morre. Por ela ter feito amizade ali. E ter visto na esposa do James. Uma mãe. Até porque a Laura. Seu nome grande. Era órfão. E a esposa do James. Ela. Acabou. Tendo um vínculo. Com essa garotinha. E ela falava pra garotinha. Que se ela melhorasse. Que ela iria. Adotar ela. Mas não acontece isso. Infelizmente. A garotinha. Ela foge desse hospital. E vem. Pra Silent Hill. Porque ela escutou muitas histórias. Da esposa do James. Da Mary. No hospital. Sobre Silent Hill. Ela foge. Pra cair no caminho. Ela encontra o Ed. Que tá também. Fugindo da polícia. Por algo que ele cometeu. Que eu não vou falar aqui agora. Vocês vão jogar. Vocês vão descobrir. E ele vem. Com essa garotinha. Pra Silent Hill. Mas chegando aqui. Ele começa a ser atormentado. Assim como o James. Por coisas que ele cometeu no passado. Obviamente. Se ele tá fugindo da polícia. Alguma coisa ele fez. O James. Também. O nosso personagem. Ele não é. Um santo. O James. De longe. Ele não é nada santo. Então. Ele também tá tendo essas visões. A outra mulher. Que eu falei pra vocês. Que vai aparecer no outro trailer. Que eu vou assistir depois. A Angela. Também. Cometeu coisas horríveis. No passado. E ela também. Tá vendo essas criaturas. Mas a Laura. Garotinha. Não. Pra ela. A cidade é normal. Tá. E ela corre aqui pro hospital. Cara. A ambientação. Do jogo. Cenário. Isso eu não tenho que reclamar. Aqui eu vou ter que pausar. Essa daqui. É a Maria. A Maria. É outra coisa. Que eu vou falar. Que talvez possa ser spoiler. Mas que não vai prejudicar. Sua experiência no jogo. Mas vai te ajudar a entender. A Maria. Ela é uma personagem. Que ela. É vista somente. Pelo James. O James. Vê ela. Por. Como uma representação. Da mulher dele. Porque ela tem o mesmo rosto. É a mulher dele. Tá. A Maria. É a Mary. Até o nome né. Já deu pra vocês entenderem. É a mulher dele. Só que a Maria. Essa daqui. Ela. É uma pessoa assim. Como que eu posso dizer pra vocês. Mais sensual. Ela é uma dançarina. De um clube noturno. No de Silent Hill. Supostamente. E o James vê ela. Porque. É como ele queria. Que a mulher dele. Fosse. Como ela estivesse. Vivendo com ele. Porque o James. Ele tem. Pessoal. Como que eu vou dizer pra vocês. Ele tem. Um caráter. Meio duvidoso. O James. Ele é um cara. Que ele. Gosta muito. De mulheres. Ele é um cara. Que ele é atraído. Pela figura. Feminina. Ele é um cara. Que ele sente muita. Atação por mulheres. Sensuais. E tal. Então. Ele acaba né. Criando aqui na cidade. Na cabeça dele. A Maria. Que. É uma personagem. Que vai estar com a gente. Em várias. Parte do jogo. Que vai acontecer. Várias coisas. Com ela. E. Ela é uma representação. Da forma. Como o James. Queria ver. A Mary. Tá. Tudo aqui. Tem muita coisa representada. Nesse desejo. Carnal do James. Que é muito bacana. Depois que você entende. Só que. Aqui já entra um ponto. Que eu não gostei. No remake. Olha só. Como que tá. A Maria. No remake. Eu vou ver. Se eu ponho na tela. Uma imagem. Enquanto eu tô falando. Muitas coisas. Que vai aparecendo em mais. Na tela aí. De como é a Maria. No original. A Maria. No original. Ela tem uma roupa ali. Bem sensual. É. A tatuagem. De borboletas. Mudaram de lugar. Que no original. Era na cintura. Se eu não me engano. E isso remete. Porque ela era. Uma dançarina. De uma casa noturna. Ela era uma mulher ali. Que ela. Representa. Né. Como o James. Queria que a mulher dele fosse. Então. Tem. Um sentido. Para ela estar vestida. Daquele jeito. Normalmente. Aqui no remake. Eles tiraram isso. Colocaram. Com um vestidinho. Preto. Uma brusinha. Fechada por cima. Cara. Não faz sentido. Nem a cara dela. Para mim. Faz sentido. Faz sentido. Porque ela está com uma cara. Aqui de uma mulher. Assim. Boazinha. Sabe. Indefesa. Essa cara dela aqui. Faria sentido muito. Na Mary. Na esposa do James. Agora na Maria. Na personagem Maria. Depois que você entende. A Lore. Você entende. Por que dela ser daquele jeito. Não faz sentido. Porque ela. A Maria. No jogo original. Ela tem uma cara ali. Mais. Sedutora. Mais atraente. Mais provocativa. Sabe. Tem uma cara assim. Mais. Sem desentender. Né. Ela é uma mulher provocante. Essa Maria aqui. Cara. Não tem sentido nenhum. Para mim. Eu não gostei. Tá. Tô dando a minha opinião. Obviamente que a minha opinião. Não vai mudar em nada. É. O jogo né. Se o jogo já estiver desenvolvido. Os desenvolvedores. Putz. Nem sabem quem eu sou. Mas enfim. A minha opinião. Como fã. Como a pessoa que jogou o jogo. E que. Depois procurou. Quis entender. Eu não gostei. Dessa versão que eles fizeram aqui. Da Maria. Cara. Nada a ver. Na minha opinião. Nada a ver. Talvez. Até outubro. Eles mudem alguma coisa. Eu não sei. Mas vamos lá. Bacana. Essa mecânica do mapa. Ele pega. Agora. Você vê a mão dele segurando o mapa. Ele até risca o mapa. Aqui no Silent Hill. Tem essa parada. De você entrar nas portas. E a porta está riscada ali. Tem toda essa mecânica. Bacana. A iluminação. Pô. Gostei cara. Eu gostei do cenário. A maneira como ele lê as notas né. Você vê a mão dele ali. Gostei disso também. Eu estou olhando o quadro das enfermeiras. As enfermeiras. Temos coisas para falar das enfermeiras né. Eles estão no hospital da cidade. Estão procurando pela Laura. Por que que ele está procurando pela Laura né. Porque. Ela fala coisas. Do passado dele. Para ele. Com a esposa dele. Ele fica curioso. E também por ser uma garotinha. Ele acha perigoso ela ficar sozinha né. Espera. Está bem. Nós não queremos te culparem. O que é você? Pai. Agora. Onde está aquela garota? Aqui meus amigos. Aqui. Aparece a primeira vez. Nesse trailer. Uma enfermeira. Tá. Eu vou deixar rolar a parte das enfermeiras aqui toda. Vai mostrar combate. Mas antes de eu seguir. Eu quero falar para vocês. Primeiro. Aparecer ali. O rosto da Laura. Cara. O rosto da Laura. Tá ok. É uma menininha mesmo. Eu até gostei. Porque naquele primeiro jogo. Se eu não me engano. Eu joguei galera. A versão. É. Que foi feita por fãs. Em 2019. Tá. Em Ryan C Edition. Que hoje. De longe. Eu acho que é a melhor versão. Se você quiser jogar. Serante Rio 2. Procura aí na internet. Ela é gratuita. Para baixar. E os fãs. Cara. Melhoraram. Tudo. Sabe. Os gráficos. Eu recomendo. Para quem quer jogar. Serante Rio 2. Para a primeira vez. Funciona em qualquer PC. Tem suporte para controle. E. Tá traduzida. Cara. Sensacional. Tá. Então. Naquele primeiro jogo. Lá. Eu achava a Laura. Aquela garotinha ali. Com uma carinha. Muito de criança. Sabe. Nesse daqui. Eles deixaram ela assim. Com uma cara. Eu não sei explicar para vocês. Mas. Sabe. Faz mais sentido. Para a história. Você sente que ela está escondendo alguma coisa. Não sei. Eu gostei. Dessa Laura aqui. Ficou. Muito boa. Tá. Aí aqui aparece pela primeira vez. Uma enfermeira. A enfermeira. Só para dar um contexto. Para você que nunca jogou. As enfermeiras em Silent Hill. No caso aqui. A enfermeira. No Silent Hill 2. Ela representa. Olha só. Ela representa. O desejo sexual que o James tinha. Pelas enfermeiras. Que iam cuidar da esposa dele no quarto. Como a esposa dele estava doente. Ele não podia se relacionar com ela. Ele. Ficava ali. Olhando as enfermeiras. E pensando coisas. Vocês estão entendendo. Como que o James tem um caráter. Um pouco duvidoso. E. Aqui em Silent Hill. Cada criatura. Todas as criaturas que você vê. São representações de coisas. Do passado dele. Do caráter do personagem. As enfermeiras. Elas são representação disso. Né. Como ele via as enfermeiras no hospital. Quando a esposa dele estava doente. E essa atração. Que ele sentia por elas. Por isso que as enfermeiras. Tem aquela roupa ali mais provocante. É. Tem toda a explicação. Por que que elas tem o rosto. Envolto em faixas. Que eu não vou falar aqui. Para não dar tanta spoiler. Mas. Isso eu queria acrescentar para vocês. Tá. Ó. Deixou a enfermeira passar. Ok. Essa aqui vai confrontar. Cara. Eu achei esse combate com a enfermeira. Que muito bacana. Vem. Muito top. Ele atira. Depois ele bate nela. Com o cano. As enfermeiras estão bem resistentes. Tá. Nossa. Quando eu joguei. Eu usei. Dá para você atirar na perna dela. Aí ela. Fica ali um pouco agachada. Você bate na cabeça. Muito bacana isso. Caracterização das enfermeiras. Também gostei muito. Tá muito fiel original. Não tenho o que comentar. Quando eu joguei. Eu usei bastante o cano cara. Porque. Munição é muito escassa né. Então. Não sei se vocês vão manter esse. Aspecto no remake. Usei muito cano velho. Eu quase zerei o jogo só com cano cara. Aqui ele vai pegar. Esse ganchinho. Que também. Relacionado com o puzzle do jogo. Que eu. Lembro até hoje. Desde quando eu joguei a primeira vez. Quando eu era criança cara. Como que isso daqui era complicado. Você sendo uma criança. Sem entender nada. Do que tem que fazer. Sem entender nada de inglês. Aqui ele pega. A shotgun. Vai dar uma inspecionada na shotgun. Achei bacana também. O jeito como ele olha ela ali. Olha. Caramba. A shotgun é potente hein. Olha como é que as enfermeiras estão assustadoras. Pizarro. Rádio dando estático. Rádio dele ó. Tá escritando. Ali dá indício que vai mudar né. O hospital vai mudar pro outro mundo agora. Esse puzzle. Nem lembrava que aparecia isso aqui no. Nesse vídeo game play cara. A line figure. Cara é muito chato esse bicho velho. Nossa muito chato. Quando ele começa a rastejar então é horrível velho. Nossa. É chato demais. Cara eles manteram até o chute que ele dá. Quando você. Derruba a criatura. Olha. Encontra a Laura de novo. Cara. A Laura ficou muito boa. Gostei muito da aparência dela. O James também ficou bom. Ficou com uma cara de bonzinho. Mas ficou bom. Meu amigo. Nós nos conhecemos no hospital ano passado. Não paro de mentir. Laura. Eu me desculpe. Eu não me perguntei. Não me perguntei. Se me importa. Se me importa. Vamos lá. Eu me desculpe. Mas eu não posso deixar você correr por esse lugar. Você pode ser傷ada. H傷ada por quê? Só... Estar comigo. Ok? Isso não é lugar para um filho. Tudo bem. Mas... Tem algo que eu tenho que conseguir. Mas... É importante. O que é? Uma letra. Para a Mary. O que? Eu caí. Em lá. Ele fala para ela ficar com ele. Que ele está preocupado. Que o lugar não é para criança. Aí ela fala que vai ficar com ele. Mas fala para ele... Pegar uma carta. Que era importante. Que era da Mary. Aí ele pergunta aonde. E ela fala lá. Aí manda ele... Essa menininha, cara. Peste. Ela diz o que ela diz. Ela diz. Não é uma carta. Não tem? Não tem? Vamos lá? Deixa eu sair daqui, você pequeno nariz. Em seus sonhos, cara do céu. Trem-se. Certo, apre a porta. Tem algo aqui. Tem algo. Há uma cara do céu. Uma cara do céu. Vá uma cara do céu. Vá uma cara do céu. Vá uma cara do céu. Trem-se. Uma pena Que esse vídeo de gameplay Não tem como colocar legenda aqui no Youtube Porque a legenda tá bloqueada Não tem legenda disponível E esse bicho aqui da caixa de ferro Esqueci o nome dele agora Mas enfim É isso Esse daqui foi o trailer de gameplay De Silent Hill 2 Remake O jogo tá muito bacana Tem muita representatividade no jogo Das coisas que envolvem O James, da história dele, cada criatura Essa é a magia de Silent Hill 2 Cada criatura, tudo que acontece Ali no cenário Tem um porquê, não tá ali só pra te dar Susto, tem um porquê Eu tava falando pra vocês das enfermeiras e eu lembrei que agora Também dos manequins que aparecem A primeira vez, se eu não me engano Quando o Pyramid Red, que também não apareceu Nenhum trailer ainda, eles estão guardando Da gente o Pyramid Red, estão guardando No Ed não apareceu É... Que ele aparece ali agarrando os manequins O Pyramid Red é um monstro Que... Vocês já devem ter ouvido tu falar, né? Do cabeça de pirâmides Com aquela espada gigante Pirâmide de ferro na cabeça Ele persegue o James durante o jogo Porque ele é como se fosse um carrasco Um... Algo que tá ali pra poder punir o James, né? Mostra a culpa que ele carrega, né? Por tudo que ele fez Que eu não vou dar spoiler aqui e tal E... Também mostra como ele É... Vê, né? Ou veria Não sei se existe essa palavra As mulheres Porque tem uma cena que o Pyramid Red Acho que é uma das primeiras cenas que ele aparece Ele tá ali agarrando, né? Ou... Abusando de alguma forma De um outro monstro que tem no jogo Que é o manequim Que é a junção De duas pernas, assim De uma mulher, né? Tem uma perna em cima e uma perna embaixo Que mostra como que o James De certa forma Ele vê a figura feminina Como sendo só Aquela parte da perna E descartando o resto da mulher Cara É muita coisa Pra me explicar pra vocês Mas o jogo Ele tem uma história por trás Cara, sensacional Eu acho que foi Esse é um dos motivos Pelo qual Eles resolveram começar Por esse jogo aqui Pra fazer o remake Eu acho sim que a Konami Vai fazer o remake de todos os jogos Mas eu acho que eles escolheram Começar pelo Silent Hill 2 Porque o Silent Hill 2 Ele é um jogo Que tem começo, meio e fim A história Fecha Fecha Entre aspas Tá? Porque É isso Vamos lá Vamos ver o outro trailer aqui E é isso Esse daqui Aparece a Angela Ó Aparece o cemitério E aqui está a Angela Ele é o cemitério I'm sorry, I was just... It's okay, I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. I'm looking for Silent Hill. I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. Is it dangerous? Maybe. I'll be careful. I'm not lying. I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. No, you shouldn't be here. I'll be good, I promise. Tell him I'll be good, please. No, please. Bom, esse trailer aqui é um trailer que ele mostra algumas coisas importantes. Ele é um trailer mais voltado ali pra mostrar um pouco mais da Angela, tá? Que é essa personagem aqui que eu falei pra vocês que ela tá na cidade porque ela tá procurando a mãe dela, tá? Aparece aqui no começo o cemitério, que é um dos primeiros lugares ali que o James passa. No começo é que aparece ela, ó. Aparece a Angela, tá? Angela Orozco, se eu não me engano, era esse o sobrenome dela. A Angela, galera. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, tá? Baseado na minha opinião. Então, eu não sei se vocês já viram, se vocês gostaram. O que que o pessoal tá falando, tá? Talvez eu vou ver a opinião dos outros só depois que eu gravar o vídeo, que eu quero gravar ele sem nenhuma opinião na minha cabeça. A Angela, ao meu ver aqui, sabe? Eu achei ela um pouco estranha. Eu acho que... Não sei explicar pra vocês, tá? Eu achei ela um pouco estranha. Não faz muito sentido... É... Sei lá, cara. Não faz muito sentido... Assim, não condiz muito com a história dela como a da Maria. Por quê? Porque a Angela, ela tem toda uma história por trás, tá? Ela sofria abusos na família dela, né? Abusos. Esses abusos mesmo que eu não posso mencionar aqui no YouTube. É um assunto delicado, mas vocês sabem. É... Abusos, tá? Ah... E ela... Acaba cometendo coisas no passado dela. Vem pra Silent Hill atrás da mãe dela. E ela também tá presa aqui vendo, talvez, outras criaturas de outra forma, tá? Chegando um momento ali que cruza um pouco a história dela com a do James e tal. Mas, enfim, ela também tá aqui e tá sendo punida pelo que ela fez e tal. Mas eu achei ela com uma aparência muito alegrezinha, assim, sabe? Eu não balo aqui. Ela parece que tá olhando pra uma lápide triste. Mas sei lá, cara. Olha só a cara dela. Eu não consegui ver... É... A carga emocional que ela carrega, gente. Porque ela... Ela tem uma história muito pesada por trás, velho. Muito pesada por trás. Depois que você souber, que você entender... Ela tem uma história muito pesada por trás, tá? Então... A do James, cara, tá bom. A do James tá muito boa. Pô, ficou top o rosto. Eu gostei, de verdade mesmo. Eu gostei, tá? Quando eu vi a primeira vez, eu falei... Pô, ficou meio... Mas não, ficou bom. Agora, ela... Ela... Faltou alguma coisa, sabe? A garotinha, eles deram uma amadurecida nela na Laura. Pô, você vê a garotinha, você fala assim... Caraca, essa garota tá escondendo alguma coisa. Agora, ela aqui parece uma mulher normal, cara. Não vejo... Não vejo... No jogo original, parece que passava mais a impressão de uma pessoa, assim... Que sofreu aqueles traumas que ela sofreu. Por que que eu tô falando isso, galera? Porque depois que eu joguei Silent Hill 2, pela primeira vez... Eu fiz em live na época, quando eu fazia live na Twitch... Eu gostei tanto do jogo, que eu comecei a procurar muita coisa do jogo. Eu comecei a me interessar mais pela história de Silent Hill. Na época, eu até comprei esse livro aqui, ó. Eu recomendo, que é um livro que fala muita coisa, tá? Sobre o jogo. Fala a história dos personagens e tal. E eu comecei a ler muita coisa. E a Angela tem essa parada por trás dela que... Como que eu posso dizer pra vocês? Ela tem uma carga emocional muito sofrida. Ela sofreu coisas pesadíssimas, cara. Pesadíssimas. Nossa, o pai dela fez coisas horríveis com ela. E aqui no jogo ela parece uma mulher normal. Eu acho que ficou estranho, tá? Eu não gostei muito da Angela em si, não. O rosto dela tá muito diferente do original também. Então, não sei, cara. Não sei. Pode ser viagem da minha cabeça, tá? Aí aqui, ó. Aparecem algumas coisas que eu queria falar com vocês aqui que eu achei interessante. Ela fala pra ele que a cidade é perigosa e tal. Né? Tem alguma coisa errada com a cidade. Como no original. Aí é que aparece o correio, ó. Silent Hill Post Office. Tá vendo? Ah, Wanda Scorreis aqui. Que, se eu não me engano, não tem os Correios no primeiro jogo. Não sei se menciona em alguma carta. Acho que só menciona em cartas, né? Mas aqui aparece. Não sei se vai dar pra gente entrar nos Correios. Aparece aqui também um restaurante. Tá? Eu não me lembro. Mas eu acho que no Silent Hill original não era um restaurante. Era o boliche. Era um boliche. Que a gente passava. Num que eu acho que tinha no restaurante. Eu não tenho certeza. Tá? Então aparecem cenários aqui. Ali apareceu a prisão, eu acho. Olha só. Achei a carinha dela tão... Boazinha, sabe? Tão... Não sei explicar pra vocês. Tá? Você acha que eu tô viajando? Deixa nos comentários. Ah, você tá viajando. Tem nada a ver. Pô, ficou estranha. Aí mostra o combate aqui com as criaturas. Pô, bacana demais. Cara, tá bem sombrio a parada. Aqui, o manequim que eu falei pra vocês agora há pouco. O manequim aqui nessa área da prisão, ó. O manequim só não dá pra ver muito que ele tá subindo na parede, tá? E isso daqui que no jogo original o manequim nem fazia, tá? Ele não subia na parede, não. Cara, ela ficou muito estranha essa mulher. Nada a ver. Eu achei, velho. Aí aqui é uma cena onde o James vai lutar contra o papai abstrato. Eu só lembro o nome dele só em português. Que é a representação do pai da Ângela, né? É como se o James fosse enfrentar uma criatura que a Ângela tá vendo enquanto ela tá aqui em Silent Hill. Papai abstrato, que é uma representação do pai dela. Que é uma cama com duas pessoas ali embaixo de um lençol por cima. Já deu pra você entender por que que ela tá vendo isso, tá? Aí aqui tem um rifle, ó. Mostrando o rifle. É uma arma também que o James acaba pegando. E aqui termina o trailer. Velho, eu gostei muito do que eu vi até agora, tá? Numa escala ali que se eu pudesse falar pra vocês de gostos, eu diria que eu gostei 80%, tá? Tirando ali a Mary, que eu acho que não faz muito sentido a caracterização da personagem, né? Acho que eles deveriam sim deixar ela do jeito que ela era no original. Porque condiz mais com a história de fundo do jogo. Depois que você joga, entende. Cara, faz todo sentido a personagem se vestir daquela forma, mais provocante. Porque tem toda uma história por trás. E tirando a Angela, a Angela aqui, eu achei que ficou estranha o personagem. Cara, ela ficou estranha de um jeito que eu não sei explicar pra vocês, tá? Me desculpa. Mas eu acho que o principal ponto é que a cara dela ficou uma cara, assim, de uma mulher muito normal. Sabe? Você vê ela mais como uma mulher com medo. Uma mulher assustada. Você não vê ela com aquela carga emocional. Uma pessoa que viveu o que ela vive. Aquela amargura. Sabe? O rosto dela não consegue passar isso pra você. Esse é um ponto que eu achei que não tem nada a ver com a personagem aqui. E a Maria, a caracterização dela também. A roupa, o rosto dela também. Parece uma mulher muito boazinha. Esses dois pontos do que foi mostrado até agora. Não gostei. Mas gostei do resto de tudo. Gostei do James. Caracterização do personagem. Gostei do cenário, da ambientação da cidade. Iluminação, a névoa, das criaturas que passaram no trailer aqui. Cara, tá muito fiel ao original. Gostei muito mesmo. As mecânicas atualizadas de combate. A forma como você vai pegar ali o seu medicamento. Cara, tá sensacional. Tem muita coisa ainda que eu quero ver até o lançamento. Com certeza, eles vão lançar mais conteúdo até outubro. Então, eu quero ver ainda como que vai estar o Ed. Que é um outro personagem que também tá preso aqui na cidade. Tá? Tem quatro personagens presos na cidade, né? O James, que é o nosso personagem. O Ed, que é o ainda que vai aparecer. A Angela, que é essa que apareceu nesse trailer aqui. E a garotinha Laura. São quatro personagens que estão presos na cidade, tá? Três deles, o James, o Ed e a Angela. Eles estão aqui sendo atormentados por essas criaturas. Cada um vê criaturas diferentes relacionadas com o seu passado. Relacionada com o pecado que eles cometeram antes de vir pra cidade. É como se eles estivessem no purgatório, sendo punidos pelo que eles fizeram. E a quarta, que é a Laura, garotinha, que não tá vendo nada. A cidade pra ela é normal. Não tem monstro nenhum. Só é uma cidade vazia. Então, ela não tem medo de nada. Ela não corre risco nenhum. Então, são quatro pessoas. Ah, Léo, mas e aquela personagem lá? A Maria, que você falou que tá ali acompanhando ele e tal. Cara, a Maria, ela não é uma pessoa, tá? Ela é uma pessoa, aparentemente. Mas ela é uma pessoa que só é vista pelo James. É isso. É isso. Só ele vê ela. Porque tá relacionado também com essa história dele, com a esposa dele que eu falei pra vocês. O jogo, ele envolve muita coisa por trás, tá? Se você nunca jogou. Quando você jogar, cara, se eles trazerem a essência do original aqui, vai ser uma experiência única. Única, tá? Eu recomendo muito que você jogue sim. Se você não comprar agora por esse preço, que realmente tá absurdo. Mas que algum dia você compre. Porque se eles manterem essa experiência e eu vou jogar, eu vou trazer aqui no canal pra vocês. Então, eu vou dar a minha opinião. E se você... Vai valer a pena você comprar e jogar ou não, tá? Eu vou ser bem sincero do que eu gostar, do que eu não gostar. Então, eu vou jogar ele. Vou trazer aqui pra vocês e vou dar a minha opinião. Mas, se eles manterem a essência do original, eu recomendo que você jogue. Porque é um jogo incrível, cara. O jogo não é somente um jogo. Esse jogo aqui, ele é uma poesia em forma de jogo. É isso que eu posso dizer pra vocês, tá? Tem uma história por trás incrível. Tudo que tá aí no jogo tem um sentido, tem um porquê. Não tá ali só pra te assustar. E depois que você joga, você completa, você fala assim... Cara, que jogo, cara. Eu nunca joguei um jogo como esse na minha vida. E esse é um dos porquê. Porque Silent Hill 2 é um jogo tão aclamado, tão respeitado, tão falado. Porque você vai ver pessoas como eu. Pessoas mais adultas, né? Com mais idade. Falando tão bem desse jogo aqui por causa disso, tá? É um jogo que marca. É um jogo que marca. É isso que eu posso dizer pra vocês, tá? Então, se eles manterem essa essência do original, eu espero muito que eles mantenham. Vai ser um jogo incrível. O que eu vejo que não me agradava, eu vou falar pra vocês. Mas é minha opinião. Em muitos casos vai ser minha opinião. Quero ver ainda até o lançamento, o Paranormal Red, que é o clássico. Cara, é o ponto ápice desse jogo aqui. É um monstro, uma criatura que ficou icônica. Com todo mundo aí que conhece jogos de terror, que viveu isso. O Paranormal Red é igual o Nemesis no Resident Evil ou o Paranormal Red em Silent Hill. Uma criatura icônica, tá? Que surgiu em Silent Hill 2 pela primeira vez e marcou gerações. Todo mundo ficava aterrorizado quando via ele puxando aquela espada. Cara, sensacional. O jogo, ele conta ali com seis finais. O que é muito interessante falar aqui pra vocês, tá? Que, pelo que eu vi lá no evento da Sony, eles vão manter isso também aqui. Que os finais são relacionados de acordo com as decisões que você toma durante o jogo, durante a gameplay. E é importante falar que são seis finais, tá? Dois deles são finais ali de piada, finais mais de zoeira ali, finais de brincadeira. Três deles são finais que você consegue na sua primeira jogada. Mas só um final é o canônico, é o final verdadeiro. E você só consegue ele, acredita se quiser, jogando por uma segunda vez, velho. Então, não adianta na primeira vez que você não consegue. Pelo menos no original, você não consegue. Se você nunca jogou, você não vai conseguir o final canônico, o final correto do jogo na primeira jogada. Você tem que jogar uma segunda vez pra você conseguir fazer esse final, tá? Eu, quando eu joguei a primeira vez, eu fiz um desses três finais aí. Que é um final decente também, que explica ali um fim, né? Dá um fim pra história do James e tal. Mas depois eu fui saber que esse não era o final canônico. O final que os fãs, né? Que é considerado o final verdadeiro do jogo. Por isso que eu falei pra vocês que talvez, né? Agora no remake eu tô curioso pra saber o que eles vão fazer. Porque esse final canônico, ele não é um final. Sabe? Eu não vou falar aqui pra dar spoiler. Mas, cara, eu tô muito curioso pra saber como que vai ser. E eu vou tentar fazer esse final canônico que eu nunca fiz. Tá? Pela dificuldade dele. E o que é interessante falar é que no começo do jogo Silent Hill, o James, ele tá com a carta que ele recebeu da Mary. E ele lê a carta que ele recebeu da Mary. Só que essa carta que ele recebeu da Mary, ela não tá completa. É só o começo da carta. E você só vai ter acesso à carta completa da Mary quando você fizer os seis finais. Porque em cada final desbloqueia uma parte da carta. E você só monta ela quando você consegue os seis finais. Cara, sensacional, velho. Sensacional. Tá? Eu tô muito ansioso pra me jogar Silent Hill 2. Vai lançar dia 8 de outubro. Eu vou ver se eu consigo pegar ele. Tá? Nessa versão deluxe. Pra trazer pra vocês aqui o mais rápido possível. Eu quero muito jogar de verdade mesmo. Muito obrigado a todo mundo aí que se propôs a me ajudar. O pessoal falou pra mim que era pra mim fazer uma vaquinha aqui no canal. Fazer live que iam me ajudar a conseguir juntar o dinheiro pra comprar o jogo. Eu ainda tô pensando sobre isso. Em como que eu vou fazer. Então, eu queria agradecer você já de antemão. Porque quando eu postei falando sobre o preço que muita gente já se ofereceu pra ajudar. Pô, Léo. Vamos te ajudar a trazer. Faz aí alguma coisa pra gente te ajudar a trazer aqui pro canal pra gente. Então, eu vou pensar com muito carinho nessa possibilidade. Pra mim conseguir trazer o jogo aqui pra vocês. Mas eu queria. Eu achei muito importante, tá? Fazer esse vídeo aqui. Que não é um vídeo que eu faço com muita frequência. Pra poder falar pra vocês sobre Silent Hill 2. Porque esse jogo é um jogo tão incrível. É um jogo que eu quero tanto jogar. E por que que o jogo vale a pena você também jogar, tá? Eu falei bem por alto mesmo. Silent Hill é uma franquia, cara. Que tem uma história por trás incrível. Vocês não fazem ideia. Depois que você começa a ler. Que você começa a ir atrás. Que você entende sobre a ordem. Sobre a Dahlia. Sobre a Leia. Você fala. Caraca, que jogo da hora, velho. Só que, infelizmente, sim. Os jogos mais antigos. Pô, o primeiro jogo que são PS1. Playstation 1. Ele tá com uma gameplay muito datada. Então, é uma coisa que, principalmente, as pessoas de hoje em dia, né? Os mais jovens da geração Z. Tem um certo preconceito com aquele estilo gameplay, câmera fixa. É uma coisa que já tá bem datada mesmo. Até pra mim, que sou adulto, né? Mas eu joguei isso quando era criança. Então, é muito importante, cara. Isso daqui, esse remake, velho. Isso daqui vai dar uma vida nova pra franquia. E vai fazer vocês que nunca jogaram. Que só ouviram falar. Se interessarem pelo jogo. Jogarem e ver como que esse jogo é sensacional, cara. Então, é isso. Tudo que eu queria falar pra vocês, tá? Se você tiver alguma dúvida. Se você quiser saber mais sobre o jogo. Mais sobre a história. Se você tiver alguma coisa pra falar pra mim. Se eu falei alguma coisa nesse vídeo aqui errado. Se você manja mais do que o de Silent Hill. Se você acha que você tem alguma informação pra acrescentar. Cara, deixa nos comentários. Comentem tudo que vocês quiserem comentar, tá? Esse livro que eu mostrei aqui pra vocês aqui. É um livro que eu recomendo muito. É um livro simples. Ele é bem fininho. Ele não tem muitas páginas, tá? Ele tem 47 páginas. E é um livro que tem bastante figura também, ó. Eu comprei ele na época que eu comprei. Eu comprei ele na Amazon, tá? Foi baratinho, se eu não me engano. E eu recomendo muito, tá? Se você quiser saber mais sobre o Silent Hill 2. Aqui vai ser uma porta de entrada aqui. Com bastante conteúdo já pra você entender o jogo. Mas se você quiser primeiro jogar. Pra ter sua experiência. Pra depois procurar saber mais da história. Como eu fiz também. Você pode fazer também. Eu recomendo que você comece pela Silent Hill 2. Em Raia C Edition. Procura aí na internet. Que você vai achar. E que é sensacional. E que eu joguei há muito tempo atrás, tá? Faz bastante tempo atrás. Infelizmente as gameplays se perderam. Porque era uma época que eu não tava postando muitas coisas aqui no YouTube. Então. Eu não tenho mais essas gameplays pra disponibilizar pra vocês. Não sei se talvez seria interessante. Eu rejogar Silent Hill 2 nessa R.A.C. Edition. Até outubro. Pra trazer aqui pra vocês. Pra quem nunca viu. Até pra depois. Pra gente se ver ali como ponto de comparação com o jogo original. O que vocês acham? Se vocês acharam interessante? Ou não achariam? Deixa nos comentários. E é isso aí, galera. Se você viu o vídeo até aqui. Muito obrigado pela sua presença. Fico muito feliz que você tenha chegado até o final desse vídeo. Que ele tenha conseguido trazer bastante conteúdo. E te fazer querer conhecer um pouco mais de Silent Hill. Que é um jogo muito bacana. Que eu tenho um carinho incrível. Marcou minha infância. E que me traz boas lembranças. Quando eu jogava com a minha irmã. Cara. Muito bacana mesmo. Então. É isso, galera. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Falou, valeu e tchau. Tchau. Tchau.